É incrível como, na verdade, as pessoas não ligam mais para as outras. Na verdade, a única coisa que sobra é ingratidão. E o ser humano, vivendo entre essas pessoas de má índole, acaba se tornando uma pessoa de má índole também. E tudo que é feito um pelo outro, na verdade, é em troca de alguma coisa. E, na verdade, as pessoas são muito nocivas umas às outras. Versos íntimos Vês? Ninguém assistia a formidável o enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, de tua pantera, foi a tua companheira separável. O costume a te alama é que te espera. O homem, que nesta terra miserável, mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma o fósforo, sente o teu cigarro. O beijo, meu amigo, é a véspera do escarco. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém ainda causa pena a tua achada, a pedreja essa mão viu que te afaga, esse carro nesta boca que te beija. Meu Deus, eu tô vendo em oito. Caramba. Meu Deus, meu Deus.